Já estou cantando ela há muito tempo já. Depois eu deixei ela de lado e ela cresceu novamente durante um período no Rio de Janeiro. Essa música foi um dos primeiros sucessos de um negro nos Estados Unidos. Big Bill Brunzy. Quando Brown, Black and White. Agora sim. Quando Brown, Black and White. Sim! नer. Ass JI MOIA cuidar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL